Olá, meus queridos alunos. Estamos de volta com uma aula de inglês sobre modal verbs, ou verbos modais. Também conhecidos como anomalous, ou defective, ou seja, são verbos que têm alguma coisa irregular, como se fosse um defeito. Ok? E para a gente conseguir ver mesmo esses verbos, eu peguei esse texto aqui, um pouquinho grande, mas vocês não precisam copiar o texto no caderno, tá? Só precisa copiar esse cabeçalho aqui, ó, que vocês mesmos vão fazer. Nome da escola, o seu nome e a turma, ok? Pode colocar no espaço branco aqui, ó, o seu nome e a turma, ok? O nono ano, A, o B, o C, enfim. Vamos lá? O título do texto é The Story of Helen Keller. The Girl Who Could Not See, Hear, or Speak. Então, é a história de Helen Keller, a garota que não podia ver, ouvir e falar, ok? Vamos lá. I'd like you to know the story of Helen Keller, who could not see nor hear from the time she was a baby. Então, eu gostaria que você soubesse, que você conhecesse a história de Helen Keller, que não podia nem ver, nem ouvir, desde o tempo que ela era um baby, um bebê. Yet, the brilliant girl was about to overcome all those rent caps, to graduate from a college with honors and become a useful citizen. Muito bem. Essa parte aqui diz o seguinte, ó. Você vai ver também a brilhante garota que foi capaz de sobrepurjar todos os obstáculos. Essa palavrinha aqui, overcome, significa sobrepurjar, ou seja, passar por cima, vencer, ok? Dos hand caps, todos aqueles obstáculos, desafios. To graduate, para se graduar, ou seja, se formar, o superior, numa universidade com honras e se tornar uma cidadã útil, useful, completamente útil. Eu devo dizer que não havia nada de errado, havia nada de errado com Helen Keller, quando ela nasceu. Quando ela nasceu, não tinha nada de errado com ela. O pai e a mãe dela eram muito orgulhosos do lindo bebê. Então, o pai e a mãe estavam muito orgulhosos do bebê, que tentou dizer papa e mama. O bebê tentou falar papai e mamãe. Por 19 meses, Helen cresceu maior e mais forte. Ela foi capaz de andar, caminhar, quando ela estava com um ano de idade. Ela podia dizer poucas palavras. Mas um dia, a criança adoeceu. Aqui no pé da letra diz, caiu doente. Caiu doente. Farewell. Mais agente arredonda para adoecer. Ela deve ter estado bem doente. Por dias, ela estava deitada com febre alta. Então, os pais entenderam que a querida filha deles nunca mais seria capaz de ver e ouvir. Nunca mais ela seria capaz de ver e ouvir. A pequena garota ou a garotinha, a criancinha, a criancinha, estava agora destinada ou fadada à vida de silêncio e escuridão. Ela não podia ouvir o que era dito para ela. Ela não podia ouvir o que era dito para ela. E ela não sabia como falar ou o que falar. Ela era incapaz de brincar com outras crianças. Então, essa parte aqui diz o seguinte. Quando Helen estava com 6 anos de idade, os pais dela levaram ela para Baltimore e depois para Washington. Para médicos famosos encontrarem, descobrirem, encontrarem se eles poderiam fazer algo, alguma coisa, para fazer ela ouvir e ver outra vez. Mas os médicos não podiam fazer nada. A criança estava muda, ou seja, surda, sem esperança. Estava sem esperança e estava muda. Melhor, surda, aqui é surda, ok? Diff, surda. Não, não está errado aqui, não. Foi eu que errei a promessa, ok? Aqui significa surda. Ela não conseguia ouvir. Ok? Então, ela estava surda. Então, aqui está dizendo que o médico, o doutor Bell, disse aos killers, ou seja, o pai e a mãe, disse aos killers, eles deviam ir, deviam levar ela para o Instituto Perkins. Perkins. Esse instituto era para cegos. Instituto para cegos, em Boston. E perguntou se eles poderiam levar, poderiam enviar alguém para ajudar a criança. Isso foi um dia maravilhoso para Helen Kellen, quando Anne Sullivan, quando Anne Sullivan, Sullivan, chegou em março de 1887. Então, foi um dia maravilhoso para Helen Kellen, quando Anne Sullivan chegou em março de 1887. 1887, 1887. To take charge of the child. Para tomar conta da garota. Que não podia nem hear, escutar, nem falar. Helen was nearly seven. Ela estava com quase sete. Anne Sullivan was past twenty. Anne Sullivan found a way to make herself understood. Anne Sullivan encontrou uma maneira de fazer ela mesma entender. She gave the child a doll. Ela deu à criança uma boneca. And taking Helen Kellen's hand, she slowly spilled it out. The child learned for the first time that things must have names. Ela deu à criança uma boneca. E levando as mãos de Helen Kellen, ela lentamente soletrou. A criança aprendeu pela primeira vez, first time, pela primeira vez, que as coisas devem ter nomes. Quando Mrs. Sullivan later spilled it into the little girl's hand, hand, the word water. W-A-T-E-R. And then let the water from the pump is round over her hand. Então, Mrs. Sullivan, mais tarde, soletrou para a pequena garota. Ela soletrou, melhor, desculpa, ela soletrou nas mãos da pequena garota a palavra water. Soletrou. Então, se fala W-A-T-E-R. Uma nova luz pareceu brilhar na face da criança. Durante os próximos três meses, ela aprendeu 300 palavras e pôde colocar algumas em sentenças, em frases. Forma a frase. Miss Sullivan loved her pupil, who was so quick to learn. A senhorita Sullivan, Miss, senhorita. A senhorita Sullivan gostou, ou amava a sua discípula, a sua aluna, que era rápida para aprender. Então, aqui está dizendo que ela, Miss Sullivan, morou com ela, brincou com ela e trabalhou com ela every hour, cada hora do dia. By means of the hand language, pelo significado da linguagem de sinais, hand language, hand language, ou seja, a linguagem das mãos. Pelo significado da linguagem das mãos, Helen and her teacher were able to talk to each other. Helen learned to read books that were printed for the blind with riser letters. Helen aprendeu a ler livros que foram impressos para pessoas cegas, com letras aumentadas, ou seja, letras grandes. She also learned to use the typewriter to write what she wanted to say. Ela também aprendeu a usar the typewriter, a máquina de escrever, typewriter, para escrever o que ela queria dizer. Quando Helen estava com 10 anos, ela estava determinada que ela deveria aprender a falar. Então, pela primeira vez, ou seja, de primeiro, ela aprendeu apenas os sons das letras do alfabeto. Mas depois, mais cedo, ela foi capaz de dizer palavras e frases. Palavras e sentenças ou palavras e frases. And the story of her life, Helen Keller writes. Na história da vida dela, Helen Keller escreve. Aqui diz o seguinte. E na história da história da história da história da história da história dela, a vida de Helen Keller, ela se escreve. Ela se escreve. Eu nunca esquecerei a surpresa e o deleite que eu senti quando, enfim, eu conectei, eu formei minha primeira frase. Essa é a primeira frase. Isso é um aviso. Isso é um aviso. De primeiro, ela teve muita dificuldade com a fala dela, com o discurso dela. Mas Anne Sullivan entendeu o que Helen estava tentando dizer. Helen praticou o seu discurso dia após dia, até que, por fim, ela desenvolveu uma voz clara. Later, mais tarde, she was able to speak. Ela foi capaz de falar. Before large crowds which came to hear her whenever she let us see. Antes de muitas dificuldades, grandes dificuldades que vieram para ela ouvir, seja lá o que ela queria debater, seja lá o que ela queria fazer o discurso, uma conferência. Ela fez uma conferência, ou seja, um discurso. Na idade de 20 anos, Helen passou todas as dificuldades nos exames de entrada para a universidade Redcliffe. Helen fez extremamente bem na aula dela e foi capaz de se manter com os outros estudantes. Helen escreveu o livro A História da Minha Vida, enquanto ela estava na universidade. Em todas as suas conferências e escritas, Helen fez de tudo o que ela pôde para ajudar a encorajar outros que eram semelhantes. Muito bem, pessoal, é um texto um pouquinho difícil, mas dá para entender aí, né? Vamos para o exercício. De acordo com o texto ou baseado nele. Primeiro quesito, o primeiro quesito está dizendo a melhor versão em língua portuguesa da expressão. To overcome grand cap seria... Então, você vai marcar um X aqui, tá? Se eu for copiar para o caderno, marca um X maior para ficar bem em destaque qual é a sua resposta, tá? Porque tem aluno que está escrevendo um X bem pequenininho e fica difícil de enxergar. Então, escreve um X maior aí na resposta, ok? Então, overcome grand cap seria, em português, letra A, sobrepujar a vontade, letra B, enfrentar tendências, letra C, aliviar dores, letra D, vencer obstáculos ou letra E, ultrapassar os rivais. Segundo quesito... Segundo quesito diz o seguinte, ó... Assim que nasce, ou seja, no nascimento de Helen, was considered unable to see and hear. Foi considerada incapaz de ver e ouvir. Presta atenção na pergunta do número dois, tá? At been born Helen. Então, quando ela nasce, quando ela nasce, ou seja, no nascimento de Helen, letra A, foi considerada incapaz de ver e ouvir. B, não podia ver ou ouvir. C, podia ver, mas não podia ouvir. Letra C está dizendo. Letra D, era completamente normal, sendo capaz de ver e ouvir. E a letra E, this had a terrible fever which made her unable to see and hear. Tinha uma febre terrível, ou melhor, tinha não, teve uma febre terrível, que fez ela ser incapaz de ver e ouvir. O marco X é uma opção correta. Lembrando que o segundo quesito, você precisa entender a pergunta, ok? Ao nascer Helen, ok? Lembre-se desse detalhe. Ao nascer. Terceiro. She was two years old when she got buried ill. Essa palavra aqui, ill, ela significa doente. Doente, e essa doença não é coisa pouca não, não é besteira não, ok? Não é besteira. Eu é uma doença grave. Quando é eu, essa palavra vem aqui, ó. É uma doença grave, ok? Quando é doença besteira, se escreve de outra maneira. Ok? Ok? Então aqui, ill. Ok? Então, dois anos de idade, quando ela ficou muito doente, e uma febre terrível fez ela... E... Ok. Então você vai aqui no terceiro, pega alguma dessas opções, ABCDE, para completar aqui a frase, tá? Ela era, ou ela foi, ok? Então marca aí a opção correta. Quarto quesito. Helen Carroll was a child who called. A mesma coisa, completar com uma das opções. Ok? Quinto quesito. Aí você vai completar com uma dessas opções. Com a ajuda dela e Miss Sullivan, Ellen foi capaz de se tornar uma famosa. Ok? Então você vai procurar aqui, ó. A resposta é correta. Temos as palavras aqui, parents. Com o apóstolo, que for aqui, ó, significa casa de posse. Então é dela. Ok? Então, por exemplo, se for aqui, pais. Parents, são os pais. Os pais, dela. Ah, mas aqui o apóstolo está nos pais. Então, dos pais. Ok? Under, under, debaixo. Quer, cuidar. Lerar-se, conferencista. Ok? Lerar-se, letar-se. Conferencista, ou seja, a pessoa que dá debates, dá palestras. Ah, então também tem aqui umas regrinhas dos verbos modais que é preciso ler para entender. Tá? Nos próximos exercícios a gente vai ter que saber isso aqui, ó. Ok? Então é isso. Até o quinto quesito. Ok? Lembrando mais uma vez, não é necessário copiar textos. Ok? Só copia o cabeçalho e as perguntas junto com as alternativas para você marcar a resposta correta. E se for imprimir também. Não precisa imprimir o texto. Ok? Bye, bye. Bye, bye. E aí Obrigado.